Gostaste isso aí? Eu não posso vir aqui e pôr bem Então é fundo? Apanhe um busco dó Aqui é aqui Eu vou pegar aqui Vai, manda um mergulho. Agora vou entrar. Olha, olha, olha. Está vendo? Hum? Essa é uma baleia. Mas tu não podes desviar. Tens sem aquela direção. Eu estou a ver a lente. E mais ou menos já sei que tem essa angústia. Estás a ver? Já não tem a data ali. Não interessa. Aí tens pé? Aqui. Aqui é até sentado. Tem que passar por água, não é? É. Tem que passar ele no chuveiro. Pois. Ah. Só um saran, só um lento. Até aqui no cantapã. Eu não estou a ver ela. Agora a objetiva a rodar. Está a assustar. Que-s Considido! Hebeb! Ha-ha-ha-ha. A-aa... Já apa favor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora qual é o fundo de tua panha virado pela luz? E tem uma âmpara ali no fundo. É para a gente dar com isso aí. A água que não seja poluída é tão limpa. Vê-se o fundo. O fundo que tu estás a ver é o céu. Tu não estás a ver o fundo nada. Eu te vejo o fundo então não vejo a âncora. Vem assado na beira. Ah, cruz! Ah, isso é que está bom. Não, a gente já está, por favor. Olha, eu basta... Maria, homem. Chega de lá ali para o meio, para o pé do centro. Então deixa-me olhar que eu mandei entrar ali saindo. Por isso que é mais incómodo. Esta sardinha de lá não presta. Pelo menos naquela altura que a gente comia lá sardinhada. Então, esta pudeu eu fiz para mim que é mal assada. Ela está tomando a gente para cá. Ficarei contigo. Estou para lá porque está vazio. É aquela piteira assim. É a flor da piteira. Como se assim, mentira? Vai lá para a casa. Não cheira em branca. Não cheira em branca. Não cheira em branca. Não cheira em branca. Não cheira. Não cheira em branca. Não cheira em branca. Não cheira em branca. Pois é, isto foi uma viagem que mais gosto de pegarme. Isso é de lá. Foi uma coisa aí, está. Pois é, constantemente a sermos abordados por navios de guerra. É, não é que... Para revistar tudo. Os ingleses. O alça? Ah, filho, é um tempo para a guerra. É, pá. Está ali, ah. Já achaste? O acumulador... Esta vista linda, estas ruas... Este entendimento... Nós estamos a falar... Este entendimento... As ruas não são de passada... Aqui e relva... Portanto... Quer dizer que não passam carros... Passam carros... Mas as ruas... Por isso... A terra... Estão nulos... Ou descafinados... Estás a filmar ali a Lídia? A artista da cozinha... Para mim não... Estou com mais barilho... Tem umas... Levinhas... Para o passe da pessoa... Ela já vai chamar carros... A ela vai chamar carros... A grandeza do mundo... A ser um do mundo... O mundo é descafé... O mundo é um do mundo... A banho superfície... A partir de do mundo... A partir de do mundo... Obrigado. Obrigado. Marina de Vila Moura. Obrigado. 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 Eu vou veer. Para mostrar uma cultura. De novo. Obrigado. 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 Amém. 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 Amé. Amém. Mas pronto, vamos ver. Nós temos lá uma artista de figura muito boa, essa, é ele. Ah não olhar para eles. Senão tinha aquilo, uma desgraça. Não, 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 brinca comigo, não há nada a puisquê água com isso. O pouco dinheiro que tem lá, se não se tivessewiązado. Não, não não, mas não ser, eu pago. Uau. Não vamos ajudar a ministrar? Não, olha, não ajudar a ministrar, mas... Fiquei logo o chefe ao pessoal, deixando tudo um almoço para conviver com o professor. Vira para trás, já. Vira para trás, já. Vira para trás, já. Não, mas quer dizer, não é por nada, mas consegui, fui falar com ele, fui pôr os nossos problemas. Estava a mesma coisa aí a posar nas tuas fotos. E daí resultou, daí resultou um diálogo, sobretudo com o pessoal médico, que é que é a mais fricção. E as pessoas agora, o pessoal está um bocadinho melhor. O nosso centro de saúde estava relegado. Agora, ainda há problema com o Lelé e com a Alteveira. São os dois centos de saúde, ainda estão com dívidas para ter pagos. O honorário médico, o pessoal do Instituto. Enfim, está tudo bem. Mas, olha, eu seja aquilo que for, dez anos ainda conto até me reformar. Se eles aumentarem, o que é que é para fazer? Vamos ver, eu esperava é que eles aumentem antes de uma noca para a rua. O que é que é que há? Três anos de serviço para a rua, achei que era bom. O que é que eles queriam? 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 Olha, estão lá muitos que estão satisfeitos. Ainda arranjaram um bom emprego e receberam aquela indemnização. Onde está a Portugal? Onde estão os dois químicos. Não sabe que a segurança social após agora na rua. Tem a Montalgrín do Brasil. A cidade, eles podem os dois químicos. Há a cidade para o Cisólo. Onde estão os dois químicos? O que é que eles querem? É, eu sei que é o Peixe de bola. É, é porque estava lá, mas eles ali e queriam o tremio. Aqui não dá nada. Não dá. É esse que vai aí? Não. É que vou aproveitar ficar um bocadinho aí à sombra. Mas é por aqui que se vai? A todos não saíram já? Não. Isso, isso. Uns minutos. Ui, Jesus. É até bom ouvir. Tem que baixar o vidro todo. Lavamos daqui uma amostra de calor. Oh, caramba. Isto é pior aqui. Olha os cintos, já. Olha os cintos, caramba, pá. Esquecem do cinto. Bem, ainda bem que há alguém que o lembre. É. Tu melhor é vir-se aqui para a frente, pá. Por quê? Ainda vamos apanhar alguma multa por minha causa, pá. Ah! Ou tens marinho na praia. Lá à direita. É. Lá à direita. Isto sabana muito, porra. Pois amado. Olha, era um chapéu que eu queria... Um barrito que eu queria... Olha, vê. Por este vidro não o consegues? É preciso vidro. Não é preciso vidro. Olha... Olha, do teu lado direito é o outro. Vila morroca. Vila morroca. Olha... Não, tá bem. Eu quero dizer. O que é isso?